Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo. E hoje continuamos a temática que nós iniciamos na semana passada a respeito da comunhão e da pastoral também. para com as pessoas que já foram casadas e agora se encontram numa segunda união. Qual é a atitude da igreja diante dessas pessoas? Bom, nós já fizemos uma parte mais teórica na semana passada. Essa semana nós gostaríamos de, então, passar para a realidade mais prática. Ou seja, tudo bem, os problemas existem. Então, o que dizer das pessoas que estão em segunda união? Bom, aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte. Nós, quando falamos do casamento, nós temos que, em primeiríssimo lugar, entender que o casamento é uma proposta. Uma proposta de vida, uma proposta de conversão, uma proposta do evangelho. Existe um evangelho a respeito do matrimônio. Assim como existe um evangelho sobre a justiça social, assim como existe um evangelho sobre a questão da vida de oração, das virtudes, existe um evangelho aí. Existe algo que é um ensinamento dado por Cristo que nos desafia e nos desafia para a conversão, nos desafia para um amor maior, que, no fim das contas, é essa realidade do evangelho. Então, muitas vezes, se procuram soluções pastorais para as situações matrimoniais que incomodem menos as pessoas. Isso seria jogar fora o evangelho do matrimônio. O matrimônio, ele tem uma mensagem extraordinária de amor e esta mensagem extraordinária de amor é um desafio, um desafio para todos nós. Então, quem é capaz de viver isto plenamente? Bom, viver o evangelho plenamente, quem é capaz, assim, desde o início, é Jesus e a Virgem Maria. Todos os outros somos chamados a viver este evangelho cada vez mais buscando graus de conversão, de santidade e de amor mais elevados, até que cheguemos à santidade à qual nós todos somos chamados. O concílio Vaticano II nos chama à santidade. Ele diz que existe uma focação universal à santidade. Isso quer dizer o seguinte, que todas as pessoas devem ser desafiadas ao amor e desafiadas a amar cada vez mais. Por isso, antes de falarmos bem concretamente sobre essa realidade das pessoas em segunda união, nós temos que entender o seguinte, não existe nenhuma categoria de pessoa dentro da igreja que não deva ser desafiada a uma conversão mais profunda. Porque às vezes a gente nota que existe uma espécie de tentativa de poupar pessoas do desafio. Agora, é evidente que esse desafio não pode ser um desafio tal que esmague as pessoas. Isso também se compreende. Mas é aqui que está a grande arte, digamos assim, da direção espiritual e dos confessores. O confessor, ele é chamado a expor para cada cristão aquilo que é o desafio do evangelho, aquilo que é a verdade a nosso respeito. Então, vamos supor, só para sair do caso dos recasados, um confessor diante, não sei, de uma pessoa que tem tendência homossexual, ele deve recordar à pessoa qual é a verdade a respeito dela. Veja, a tua verdade, meu irmão, a tua verdade, minha irmã, é que você foi feito na sua sexualidade desta forma aqui, como Deus planejou, como Deus pensou a sexualidade humana. Agora, o drama é que esta verdade e a tua liberdade, aquilo que você está vivendo, aquilo que são as suas condições e dificuldades afetivas, históricas, espirituais, etc. Essa verdade e o que você está vivendo na sua liberdade está dramaticamente em descompasso. É aqui que está o caminho de discernimento espiritual. Então, o confessor, o diretor espiritual vai ver, mas esta pessoa que está diante de mim, ela já está num processo de conversão, em que ela se encontra em estado de graça e numa situação onde ela pode também, não somente pessoalmente, mas eclesialmente manifestar o seu decidido propósito de conversão para receber a comunhão. É interessante nós vermos isso, porque a impressão que a gente tem é que nós estamos um pouco barateando o Evangelho e que todo mundo pode, não, vamos lá, entra todo mundo na fila de comunhão, vamos lá. Existem abusos desse tipo que não deveriam existir dentro da Igreja Católica. Eu ouvi casos, por exemplo, de sacerdotes que celebravam missa, celebravam missa e depois quando terminou de distribuir a comunhão voltou para o altar, foi ao microfone e disse olha aqui, eu notei que várias pessoas não comungaram. O que é isto? Vocês são cristãos? Vocês têm o direito de comungar? Então, quem não comungou aqui, por favor, entre agora na fila de comunhão outra vez. e ele desceu para distribuir a comunhão outra vez, quase que deixando uma situação de constrangimento para as pessoas, para que elas recebessem a comunhão. Isso é um abuso, isso é inaceitável. Não é isto que Nosso Senhor pede de nós com relação à comunhão. Nós sabemos que existe uma lei divina, essa lei divina, a Igreja sempre reconheceu na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 29, que diz assim, e assim todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do próprio corpo e sangue do Senhor. Ora, isso é uma realidade sobre a qual a Igreja não tem poder de mudar. Então, todos nós somos chamados a nos analisar diante se eu estou abusando do sacramento da comunhão. Infelizmente, não é a questão dos divorciados em segunda união, é a questão de, parece um número cada vez maior, de fiéis e, infelizmente, de sacerdotes que têm aqui uma visão distorcida e que é evidente que todo mundo pode comungar na cabeça dessas pessoas. Não é evidente. Nós temos que compreender aquilo que é o Evangelho. Bom, levando isso em consideração, então, o que é que nós podemos dizer como solução pastoral para as pessoas que são divorciadas e estão numa situação de segunda união. Bom, em primeiro lugar, é necessário a gente entender que as situações são muito variadas. dramáticas. Então, eu gostaria de colocar um caso para que, através deste caso, nós pudéssemos exemplificar situações dramáticas que realmente existem. Coloquemos o caso de uma pessoa que se casou na igreja, mas se casou na igreja numa situação em que ela não tinha grande conversão, se casou na igreja porque na igreja dá para decorar a igreja, fazer fotografia, fazer vestido de noiva e fazer bastante festa, então, casaram na igreja, mas não tinham conversão, não tinham verdadeira fé naquilo que eles estavam fazendo. No entanto, se casaram e casaram, pelo menos aparentemente validamente. Aí, não deu certo, porque eram muito imaturos, tomaram a decisão precipitadamente, não tomaram a decisão com a devida seriedade e, então, não deu certo. O matrimônio faliu. Se separaram tempos depois, vamos supor que essa pessoa tenha encontrado uma outra, uma parceira, vamos supor um homem aqui que encontre uma mulher muito boa, com a qual ele se dá muito bem, os dois se casam no civil, tem vários filhos e, então, depois que já tiveram vários filhos, por uma pregação que ouviram, participação no grupo de oração, uma situação concreta, se converteram, o casal se converteu e o casal que não dava nenhuma importância para a igreja, agora dá importância, que não dava nenhuma importância para o matrimônio, agora dá importância. o que fazer? Diante dessa situação, eles têm filhos para criar. Vamos complicar mais a situação, vamos dizer assim, vamos dizer que não foi o casal que se converteu, vamos dizer que foi a mulher que se converteu e o marido não está convertido, o marido vê que ela teve uma experiência de Deus no grupo de oração, etc., que ela está cada vez mais indo para a igreja, eles estão numa segunda união, ela agora dá valor ao matrimônio, mas não tem condições de se separar, porque tem os filhos para criar, não vai privar os filhos do pai, da presença do pai, ela não tem condições de se sustentar e ela não tem condições de pedir para ele de viver como irmão e como irmã sem sexo, porque se ela tocar nesse assunto ele vai querer romper aquela união e vai querer ir para outro rumo. Então, não sei se deu para explicar a dramaticidade da situação. Eu quis colocar esse caso assim bem dramático porque é um caso aparentemente insolúvel, ou seja, nós temos uma pessoa que, durante uma segunda união, tendo filhos, se converte, agora ela quer receber a comunhão, ela quer se aproximar de Jesus. O seu parceiro, o seu companheiro não se converteu, não aceita viver sem sexo, ela não tem condições de se separar por causa das crianças, que será um trauma, será uma tragédia. O que fazer? bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar aqui que nós temos que, em primeiríssimo lugar, tentar todas as soluções pastorais lícitas possíveis. A primeira e a mais óbvia de todas é tentar ver a questão da nulidade matrimonial. esse caminho da nulidade matrimonial, ele deve ser trilhado, os tribunais deveriam levar muito a sério a sua missão de não conceder nulidades matrimoniais assim a esmo, a caso, espera-se que haja da parte da Santa Sé, da assinatura apostólica, uma uma séria coordenação desses tribunais para que eles cumpram a sua missão, mas uma vez que a igreja então vê que esses tribunais estão cumprindo a sua missão, as pessoas entram com o processo de declaração de nulidade matrimonial e então com essa declaração de nulidade podem contrair então núpcias. a gente não diz digamos assim que eles vão ter um novo matrimônio porque não houve o primeiro matrimônio, só houve uma aparência de matrimônio que na verdade foi considerado nulo. Então o primeiro caminho realmente a se tentar é essa realidade da nulidade matrimonial. ora enquanto não se tem a declaração de nulidade o que fazer? O caminho é essa pessoa tentar falar com o seu parceiro o seu companheiro pai dos seus filhos para viverem na castidade ou seja procurar a conversão dessa pessoa para que entenda que o sexo não é o ar que a gente respira o sexo não é uma coisa assim sem a qual não se possa viver isso aqui é uma realidade que parece que eu sou um marciano eu desci numa nave espacial e estou aqui falando para vocês que é possível viver sem sexo mas é que nós estamos num mundo tão enlouquecido sentido por essa questão de sexo que quando a gente fala de castidade é como se a gente estivesse falando um palavrão um negócio impossível e no entanto como pastores como diretores de alma nós temos que em primeiro lugar tentar esta possibilidade para que as pessoas realmente busquem a conversão porque é possível sim viver a castidade é possível sim viver sem sexo é possível sim amar sem fazer sexo não é? porque é uma realidade agora aqui eu sei que é um processo de conversão mas os confessores devem levar as pessoas a isso a dificuldade é que é um processo de conversão a dois não é? às vezes tem uma parte que fez esse processo de conversão mas a outra ainda não está pronta não é? então se deve-se tentar realmente essa possibilidade da castidade agora eu fico me perguntando qual é a dificuldade espiritual de alguns sacerdotes e qual é a dificuldade espiritual de tantos pregadores e catequistas dentro da igreja católica que não entendem o evangelho da castidade entendem? eu entendo que existem pessoas que tem grandes dificuldades afetivas e emocionais e que não conseguem tem uma grande dificuldade de alcançar isto tudo bem mas veja uma coisa é ter a dificuldade de alcançar outra coisa é nem sequer tentar não é? porque na minha experiência prática não é? de confessionário eu tenho 22 anos de confessionário quando você convida as pessoas para a castidade convida as pessoas para isso muitas pessoas aceitam isto a dificuldade é quando você não tem acesso a um dos dois é um casal então você só tem acesso a um você trabalha aquela pessoa para alcançar a castidade e a outra pessoa não está num processo de conversão então aí compreende-se plenamente que trata-se de uma dificuldade grande porém deveria ser tentado pelo menos como caminho uma vez que essa porta se fecha e não há nenhuma possibilidade porque a outra parte não entende a outra parte não aceita etc, etc então aqui nós estamos diante de uma cruz grande eu conheço pessoas que vivem esta grande cruz no entanto exatamente por causa da realidade do evangelho do matrimônio é também possível como diretor espiritual como confessor levar essas pessoas a viverem esta doação esta entrega este drama interior que é querer deixar esta vida que leva constantemente a relações sexuais que ela não gostaria de ter com as quais ela não consente plenamente existe um drama interior nisso e fazer com que este drama seja transformado em verdadeiro caminho de purificação e de conversão para as pessoas então vejam eu sei que é dramático eu sei que é trágico eu conheço inúmeras pessoas que a cada missa na hora da comunhão tem o coração dilacerado por não poderem comungar no entanto a estas pessoas nós temos que dar o suporte espiritual como pastores amar estas pessoas são pessoas que eu conheço diante das quais eu não teria a mínima dificuldade de enxergar o Cristo crucificado por que? porque são pessoas que vivem um drama interior um drama interior de não não poderem por causa de suas circunstâncias deixar aquela situação por razões várias aqui as razões às vezes são muito diversas a pessoa não tem condições por causa dos filhos a pessoa não tem condições porque já tentou a castidade mas cai clamorosamente então são dramas interiores que a igreja como mãe acolhe mas como mãe deve também desafiar então é possível sim convidar estas pessoas para um processo e um caminho de conversão de santificação um verdadeiro desafio para a santidade não existe nenhuma classe de fiéis que não possa ser desafiada para isso agora para que você compreenda isso e viva isso se é a sua situação concreta se você está vivendo essa situação dramática de uma segunda união está tentando todos esses caminhos que eu apontei até agora mas nenhum deles ainda se apresentou como possível é importante também que você se alimente espiritualmente e que conheça com profundidade a verdade o evangelho do matrimônio então para isto eu gostaria de propor a vocês a grandeza das catequeses do Papa João Paulo II no nosso site nós lançamos nesta semana um curso sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II é um curso que tem como tema as várias catequeses ao todo são 133 catequeses que foram feitas pelo Papa João Paulo II homem e mulher o criou catequeses sobre o amor humano tem algumas catequeses que não estão neste livro aqui mas este livro tem quase todas 99% das catequeses publicado aqui no Brasil homem e mulher o criou são as catequeses do Papa João Paulo II nós estamos dando um curso sobre isso sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II e entendermos o evangelho a respeito da sexualidade humana você vai se surpreender na grandeza a beleza desse evangelho e isto vale para todos não somente para as pessoas casadas não somente para as pessoas casadas em segunda união não somente para os solteiros para as pessoas que têm dificuldades na homossexualidade pessoas que vivem o celibato é realmente um evangelho lindo o evangelho da sexualidade humana e o Papa João Paulo II fez um esforço imenso para apresentar esta verdade do evangelho no seu pontificado não somente através dessas catequeses mas também através de seus documentos pontifícios como a familiares consórcio e também outros documentos sobre a dignidade da vida humana etc bom são riquezas enormes da vida da igreja então um pouco aqui eu coloquei de forma muito geral de forma muito geral essas balizas daquilo que pode ser feito com relação às pessoas casadas em segunda união nós vamos fazer agora um intervalo para dar tempo para você fazer as perguntas e eu quero ser bem concreto vamos gastar um tempo nessa noite para tentar realmente responder as suas dúvidas a respeito desse assunto tá bom então fazemos um pequeno intervalo e voltamos já retornamos então para responder algumas das perguntas novamente eu gostaria de dizer para você eu quero respondê-las todas em sintonia com aquilo que é o ensinamento do magistério da igreja não é se em alguma coisa eu não tiver uma orientação clara do magistério eu vou avisar digo olha aqui não é o magistério aqui é o padre Paulo falando tá bom então vamos começar Ana Luíza pergunta assim padre pessoas em segunda união que sabem de sua condição na igreja que reconhecem a sua miséria podem ser catequistas veja Ana Luíza isso daqui é uma questão que provavelmente nós vamos ter que olhar uma legislação local ou seja ver na sua diocese concretamente se isso é permitido ou não de per si na própria natureza da coisa não há nada que impeça só que existe uma questão de conveniência ou de prudência que deve ser julgada nem em cada paróquia o pároco deverá dizer ou o bispo diocesano já tem alguma orientação com relação a isso que é o seguinte vamos supor que uma pessoa está em segunda união é catequista e no dia da primeira comunhão dos catequizandos os catequizandos irão receber a primeira comunhão mas ela catequista não vai receber a comunhão então veja que são situações que expõem a pessoa a constrangimentos então eu diria assim mais do que então para dizer a resposta disciplinarmente falando eu não conheço nenhuma lei universal que proíba pode ser que haja alguma lei diocesana ou alguma orientação paroquial então aí você vai ter que ver na sua realidade local porém olhando a matéria e deixando de lado a questão da legislação existem certas coisas que a pessoa poderia evitar de se expor porque é uma situação difícil além disso existe a possibilidade do escândalo não é e o que quer dizer escândalo não é é algumas pessoas acham que escândalo é simplesmente ah eu fico admirado boquiaberto não ninguém se escandaliza mais com nada hoje em dia não escândalo é levar outras pessoas ao pecado a ocasião de pecado então se eu dou um mau exemplo que faz com que as pessoas não entendam então existe essa possibilidade de escândalo não é então isso aí é algo que você deve avaliar e deve ver com muita correteza não é ver a situação espiritual então doutrina concreta da igreja eu não tenho para lhe colocar nenhuma lei específica posso lhe colocar a doutrina da igreja com relação àquilo que é a situação de escândalo espiritual e então mas isso é um discernimento difícil de se fazer seria bom você então se aconselhar com o seu diretor espiritual boa noite outra pergunta como proceder orientar e admoestar uma família próxima que se apresenta à eucaristia estando em segunda união devo fazê-lo qual é a forma mais apropriada como proceder se a pessoa persistir no erro devo me abster de admoestar advertir sob pena de negligência pode-se neste caso admitir a ignorância invencível bom veja só com relação a essa questão disciplinar o que fazer com pessoas que estando em segunda união se aproximam da comunhão existe uma declaração do conselho pontifício para os textos legislativos que foi publicada no ano 2000 deixa eu ver aqui a data exatamente 24 de junho de 2000 e vocês podem encontrar aí o texto à disposição no nosso site ou no site do Vaticano a equipe vai colocar um arquivo em que se fala é um comentário a respeito do cano 915 ou seja que o caso das pessoas que estão manifestamente em segunda união e que se aproximam da comunhão se supõem estando em pecado ou seja são pessoas que estão tendo relações sexuais fora do matrimônio matrimônio canônico então isto é um caso de pecado objetivamente manifesto e os pastores ou seja no caso o sacerdote responsável da igreja é que é responsável para afastar essas pessoas da comunhão então ele sabendo ele deve pastoralmente com muito cuidado com muita caridade procurar essas pessoas para orientar que elas não se aproximem mais da comunhão a única hipótese possibilidade de pessoas em segunda união de se aproximarem da comunhão é no caso de viverem sem relações sexuais ou seja como irmão e irmã que é o que a familiares consórcio coloca se não me engano no número 83 84 não sei mas é importante porém lembrar o seguinte a igreja sempre admoestra que seja uma coisa remoto escândalo ou seja sendo retirada a possibilidade de escândalo então não é assim que essas pessoas têm direito de comungar em qualquer circunstância o documento aqui a declaração dos textos legislativos recorda mais uma vez que nem todo mundo está sabendo dessa situação ou seja as pessoas publicamente sabem que você está em segunda união mas não sabem publicamente que você não faz sexo portanto tem que ver qual é a situação da sua paróquia as pessoas sabem que você está em segunda união se não sabem ótimo não tem escândalo então pode comungar mas se sabem e se escandalizariam não é então aqui nós temos que evitar isso o o próprio texto diz assim veja só no caso concreto da admissão dos fiéis divorciados novamente casados à sagrada comunhão o escândalo concebido qual ação que move os outros para o mal diz respeito simultaneamente ao sacramento da eucaristia e à indissolibilidade do matrimônio ou seja se o casal ali em segunda união vai e comunga será que isso não vai mover os outros a dizer ah se eles vão eu vou também porque eles não estão sabendo que você está como irmão e irmã por exemplo o caso de pessoas que vivem em uniões homossexuais eles veem você lá ah se eles vão eu vou também está entendendo porque o matrimônio civil é um fato público não é isso então e mesmo a união dos dois ali mesmo que não haja matrimônio civil é duas pessoas que moram um homem e mulher que moram juntos e que tem filhos se supõe não é que haja ali então uma uma vida matrimonial então remoto escândalo tem que tirar a possibilidade de escândalo então é possível comungar quando não há sexo não é mas desde tomando cuidado então a pergunta concreta é o seguinte eu devo insistir bom a responsabilidade em si é do padre qual seria o caso se é uma família próxima como você diz procure orientar não é eles não entendem e o que é pior às vezes o padre é a prova né às vezes acontece isso a gente fica até assim meio perplexo mas se o padre é a prova então meu irmão você fez sua parte né você não tem que ficar insistindo martelando naquela coisa mas podendo ter uma ocasião propícia em que você diz olha assista lá o programa que o padre Paulo fez né alguma coisa assim né sei lá veja essa pregação veja essa outra então pra levar as pessoas ao conhecimento da verdade nós temos no caso da evangelização a gente sempre deve insistir mas nós temos que ser inteligentes né na forma de insistir na oportunidade de convencer a pessoa pra que nós nos tornemos então chatos cada vez mais chatos que faz com que as pessoas se fechem de vez ao evangelho se fechem de vez à igreja e aí perca até a possibilidade das pessoas se converterem algum dia né Renata Jaques padre Paulo Ricardo quando alguém já viveu em união marital durante anos com filhos sem receber o sacramento e se separam e recebem o sacramento com outra pessoa isso é lícito? sim é lícito porém a igreja adverte uma coisa ou seja se você se a pessoa viveu em concubinato né que é o termo técnico ou seja viveram ajuntados pra usar uma linguagem popular tem filhos mas nunca se casaram ou se casaram só no civil e depois se divorciaram para a igreja o casamento civil não cria vínculo entre dois batizados da igreja católica portanto as pessoas são livres são aspas solteiras viveram em concubinato porém é importante então lembrar o seguinte essa pessoa pode sim divorciar e se casar não é recasar é casar pela primeira vez porque ela não era casada porém porém existe um cano que diz que não se deve abençoar esse tipo de casamento sem antes ter certeza de que a pessoa no caso que vai se casar cumpriu todos os seus deveres naturais ou seja deveres naturais quer dizer o seguinte e a educação dos filhos sustentamento dos filhos o sustentamento da esposa vamos supor que seja em caso está pagando pensão está cumprindo dos seus deveres naturais então seja como for a igreja não incentiva que pessoas que estejam em concubinato com filhos se separem você está me colocando diante de um fato já separou entendeu então vamos supor um casal está em concubinato tem filhos qual é a orientação da igreja bom é fazer o possível para que essas pessoas se casem de verdade não é claro tem que ver se é oportuno como é que está o convívio dos dois se o negócio já está na terceira guerra mundial então claro você não vai insistir em um casamento mas na medida do possível em que possa haver reconciliação perdão etc e tal que essas pessoas estando bem conscientes bem convertidas se casem porque afinal dos contos eles já tem ali um não um vínculo matrimonial mas já tem ali uma ligação que são os filhos portanto deve-se fazer o possível para promover a união dessas famílias Sandra posso confessar estando em segunda união Sandra você pode fazer direção espiritual não é então é importante que você faça a direção espiritual porque isso faz parte do seu caminho agora o padre não poderá dar a você a absolvição dos pecados qual é a dificuldade? a dificuldade é que você está tendo relações sexuais extra-conjugais ou seja fora do matrimônio sacramental então se você continua tendo essas relações sexuais então é evidente não se pode absorver um pecado que vai continuar a ser feito então não funciona então é como se eu dissesse assim eu vou eu roubei laranjas hoje mas eu vou roubar amanhã então já absorve-as de amanhã não dá tem que haver a matéria para que haja absorveção é o pecado arrependido então se não houve arrependimento então não tem como Silvana Azevedo padre a igreja não tem receio que negando rever essa situação pode levar os fiéis a outras religiões afinal tem casais de segunda união que vivem melhor do que na primeira união Silvana veja não é uma questão de as pessoas saírem da religião não é é uma questão das pessoas saírem da verdade não é se ela é a igreja católica ela está de braços abertos para receber esses fiéis esses fiéis são filhos da igreja na igreja encontram a sua casa você meu filho você minha filha que está em segunda união saiba você é católico você não é um excomodado você é filho da igreja a igreja é sua casa e nós não queremos que você saia da igreja mas não é por questão de querer perder número é questão de você se fazer mal saindo da verdadeira igreja de Cristo entende? não é porque ah, nós vamos perder o seu dízimo não, pelo amor de Deus é porque você vai sair da verdade ou seja a sua verdade pessoal é a seguinte eu sou filho de Deus membro da igreja católica chamado a viver a fidelidade do meu matrimônio que infelizmente naufragou não estou podendo viver essa fidelidade então existe um drama aí viva o drama eu não posso eu não posso assim mudar o evangelho não é? se vocês quiserem ler aconselho muito a leitura de uma entrevista belíssima dada pelo cardeal Carlo Caffarra não é? que é arcebispo de Bolônia o cardeal Carlo Caffarra vocês vão encontrar aí no no site o link da tradução dessa entrevista que foi feito foi feita pelo novamente pelo Moisés Sbardelotto da Unicinos não é? e está aí a tradução uma entrevista que foi dada no dia 15 de março passado faz duas semanas pelo cardeal Carlo Caffarra só para saber quem é esse cardeal o cardeal Carlo Caffarra ele foi um dos assessores do sínodo dos bispos de 1980 quando foi escrita a familiares consórcio e ele então que é tem doutorado em direito canônico e em moral ele fez o Instituto João Paulo II para a família então é um instituto que baseado na teologia do corpo do Papa João Paulo II tem trabalhado enormemente para a divulgação daquilo que é o Evangelho da família não é? então o aconselho as pessoas que quiserem entender o que a igreja está dizendo para esses casais de segunda união ler essa entrevista do cardeal Caffarra está aí o link da Unicinos quem quiser o texto em italiano e souber ler italiano nós temos também aí um arquivo é uma entrevista dada a Il Foglio bom então veja só é importante então você entender isso a igreja não é? se ela permite isto ela vai estar traindo a palavra de Cristo entende? mas as pessoas vão embora sim mas quando Jesus disse lá Mateus capítulo 19 que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração mas no princípio não era assim quando Jesus falou essa palavra muitas pessoas se afastaram de Jesus é triste que seja assim nós não gostaríamos que essas pessoas fossem nós não estamos convidando essas pessoas a saírem mas isso o evangelho a respeito do matrimônio causa perplexidade para algumas pessoas desde o início desde dois mil anos atrás não é só hoje mas o que é que o cardeal coloca aqui eu gostaria de ler aqui a entrevista dele ele diz falando referindo-se a solução proposta pelo cardeal Casper de que as pessoas que estão em segunda união poderiam fazer um período de penitência e depois voltar a comungar aí o cardeal diz assim mas escuta mas e como é que ficou a primeira união aquele casamento lá valeu ou não valeu e aí ele diz o seguinte a solução proposta pelo cardeal Casper leva a pensar que o primeiro matrimônio continua mas há também uma segunda forma de convivência que a igreja legitima portanto há um exercício de sexualidade humana extra-conjugal que a igreja considera legítima esse é o problema mas com isso nega-se a espinha dorsal da doutrina da igreja sobre a sexualidade e nesse ponto alguém poderia se perguntar e por que não se aprovam as coabitações livres então se a segunda união pode então por que o outro lá que está só coabitando não pode e por que não as relações entre os homossexuais então se o pessoal da segunda união pode por que os homossexuais não podem porque são exercícios de sexualidade humana fora do matrimônio é isso a pergunta de fundo portanto é simples e o primeiro matrimônio ninguém responde essa pergunta diz o cara de Alcafara né ou seja pra onde foi o primeiro matrimônio valeu ou não valeu essa é a pergunta ah mas a igreja tem que rever gente a igreja ela não é onipotente o papa não é Deus um papa não pode mudar a doutrina de Cristo uma doutrina que Cristo disse tão claramente há dois mil anos atrás e causou escândalo a quem ouviu porque os os judeus disseram mas se é assim então não convém se casar né ou seja uma doutrina tão séria que é uma doutrina presente na sagrada escritura não podemos agora a igreja não tem poder pra isso nenhum papa tem poder pra isso né então essa proposta do cardeal Casper ela está criando ilusão na cabeça das pessoas as pessoas estão se iludindo achando que a igreja pode resolver o problema a igreja não tem esse poder então não vai acontecer né o pessoal está alimentando esperança nós vamos chegar no sínodo em outubro e todo mundo vai ser um banho de água fria quando o papa der a resposta e dizer é não pode mas isso já sabíamos desde o início pra que ficar levantando essas perguntas Israel pergunta assim os divorciados que vivem em castidade não podem comungar veja Israel aqui você fez a pergunta os divorciados então eu estou supondo aqui que a pessoa não está em segunda união ok porque a questão da segunda união eu já falei ou seja quem está em segunda união pode quem está em segunda união e vive em castidade pode comungar pode se não houver escândalo mas eu quero agora dizer uma coisa a mais que eu não disse antes divorciado que vive em castidade pode comungar resposta depende mesmo que ele vive em castidade depende porque as vezes existem pessoas divorciadas que estão divorciadas por culpa delas então eu conheço casos eu conheço casos em que os dois se divorciaram um não quis o divórcio mas o outro quis os dois vivem em castidade porque nenhum se divorciou para se unir a nenhuma pessoa um pode comungar um pode comungar o outro não porque porque aquele que provocou o divórcio está em pecado grave porque ele tem o dever dever de estar casado com aquela pessoa como é que provocou o divórcio que é que é isso que maluquice é essa entende? então veja eu estou colocando um caso bem específico aqui não estou dizendo que toda pessoa divorciada que vive em castidade não pode comungar não estou dizendo isso e nem estou dizendo que todas podem comungar depende vive em castidade ótimo parabéns mas você foi culpado do divórcio e se foi culpado do divórcio tem como voltar atrás e voltar a se unir se tem como voltar atrás você tem o dever de voltar atrás mas se você foi culpado do divórcio mas agora já é tarde porque o outro já se uniu com outra pessoa não tem como não quer mais saber de você você teve culpa mais paciência então faça a penitência pode comungar seu confessor certamente irá orientar você nos detalhes de como fazer isso Ana Cláudia a igreja é acolhedora ontem mesmo eu comunguei mas minha amiga ao lado não por causa de motivo aí três pontinhos que dor no coração senti senti onde está essa igreja a igreja acolhedora Ana não é uma questão da igreja ser acolhedora Ana veja não é a igreja não é onipotente a igreja não é Deus ninguém está deixando de acolher as pessoas é uma situação da verdade destas pessoas é uma verdade desta pessoa esta pessoa está tendo uma relação sexual fora do matrimônio sacramental ponto esta é a verdade desta pessoa está tendo relações sexuais contínuas não pretende parar de ter relações sexuais contínuas e portanto não é questão de acolhida ou seja minha filha deixa eu te dizer bem claro se um padre tiver uma relação sexual fora do matrimônio ele não pode comungar também e se ele quiser continuar tendo relações sexuais fora do matrimônio ele não pode celebrar missa não pode comungar não pode continuar exercendo o ministério sacerdotal isso é uma verdade que vai para todo mundo para padre não padre para o papa para um bispo para qualquer pessoa não é questão de acolhida é questão da verdade do evangelho a respeito do sexo é que nós fomos tão longe nós já fomos tão longe para aquilo que é a verdade do sexo que a gente já não entende mais isso por exemplo quer que eu te dê um exemplo as pessoas estão convencidas que tem o direito de fazer sexo sem estar abertas à possibilidade de ter filho porque sexo virou um direito não é verdade não é verdade veja o casal casado em santo matrimônio primeiríssima união fiel um ao outro não tem direito de ter sexo sem que isso esteja sem que esse sexo esteja aberto a possibilidade de um filho não tem direito só que pra nós sexo virou o seguinte é o ar então quer dizer que se eu não quero ter filhos o que é que eu faço? é o seguinte se você não quer ter filhos você não faz sexo é simples só que as pessoas estão fora daquilo que é o mundo real as pessoas querem comer mas não querem engordar aí mutilam o estômago tiram um pedaço do estômago faz não sei o que porque eu quero continuar comendo mas não quero engordar mas não quero fazer esforço mas qual é o problema? as pessoas têm algum nós estamos fora eu não estou aqui sendo simplista eu não estou sendo simplista eu sei que existe um drama de controlar a sexualidade eu sei que existe esse drama mas esse drama existe pra todo mundo existe pro casal homem e mulher casado em primeira união eles a castidade cristã é difícil pra todo mundo todo mundo é difícil para o casal casado é difícil para os solteiros é difícil para os celibatários é difícil pra todo mundo se você está vendo que essa dificuldade só existe no caso da segunda união é porque você perdeu a noção do que é sexualidade por quê? sabe por quê? porque sexo tem a ver com amor e o amor é desafiador pra todo mundo o amor que é livre que é único unitário no sentido de que ele une os dois o amor que é para sempre o amor que é fecundo são as características do amor essas quatro características se você quiser saber qual é o evangelho a respeito do amor cristão manifestado na sexualidade João Paulo II teologia do corpo não tem coisa melhor pra você conhecer isso só que nós estamos realmente num mundo onde nós saímos do princípio do criador se Jesus viesse aqui hoje para a igreja acolhedora que nós estamos querendo propor e as pessoas perguntassem assim pra Jesus e aí Jesus como é? pode ou não pode? ele diria no princípio não era assim do jeito que vocês estão pensando no princípio lá o criador o que Deus fez não é esse negócio que vocês estão fazendo agora isso que vocês estão fazendo com o sexo nesse século XXI maluco onde se pode tudo pode masturbação pode coito interrompido dio camisinha anticoncepcional laqueadura de trompas vasectomia casamento gay segunda união tudo tudo vale isto que vocês estão fazendo não era aquilo que era no princípio isso aí vocês estão fazendo por causa da dureza do coração de vocês leia lá Mateus 19 o evangelho sobre o sexo é um desafio para a conversão e para o amor a igreja é acolhedora venham nós vamos converter você é isso é essa acolhida da igreja não é por quê? porque a igreja está de portas abertas sabe para quê? para mudar sua cabeça seu coração e sua vida a igreja está aberta venha nós queremos converter você a igreja não é acolhedora para deixar você no seu comodismo burguês a igreja católica não é uma instituição que diz venham nós não vamos incomodar vocês vamos deixar vocês no pecado no egoísmo sem vergonhice tudo o que quiser não não é isso a igreja católica é para incomodar ela é para incomodar ela é para converter bem-vindos venham nós vamos incomodar você porque eu como padre tenho que me incomodar para ser santo eu não posso ficar no meu comodismo burguês eu tenho 22 anos de padre e eu tenho que dizer basta chega de não amar Jesus o suficiente eis aí eu tenho que amar mais eu tenho que me incomodar a cada dia sentir eu devo me incomodar eu preciso amar mais Jesus eu preciso ser santo eu preciso ser todo dele eu estou neste mundo para isto eis aí o evangelho venham para a igreja católica nós somos acolhedores sabe o que nós queremos ensinar para você? que a razão de ser da sua vida é amar Jesus e preparar o seu céu venha para a igreja católica nós queremos incomodar você e mostrar que você veio a este mundo não para encontrar a felicidade na sua família no seu marido nos seus filhos porque lá não tem felicidade lá tem caminho para a felicidade a felicidade é no céu mulher nenhuma vai satisfazer seu coração homem nenhum vai satisfazer seu coração seus filhos não vão satisfazer seu coração nenhuma criatura vai satisfazer seu coração porque você foi feito para o infinito para Deus você foi feito para o céu venha para a igreja católica nós somos acolhedores tão acolhedores que vamos querer mudar a sua vida pelo avesso tão acolhedores que nós queremos transformar você em uma pessoa muito melhor uma pessoa que ama uma pessoa que busca a santidade isto é a igreja isto é a igreja agora uma igreja que deixa todo mundo no comodismo burguês só para não perder a lista do dízimo esta não é a igreja de Cristo então vamos lá vamos ser santos vamos amar é difícil para todo mundo eu sei mas não é um moralismo no sentido de que eu estou te dando uma cruz pesada se vir não eu estou te dando o Cristo Ele vem com a graça que transforma o nosso coração e nos torna capazes de amar é uma luta não é fácil é uma luta para o resto da vida que nós viemos a esse mundo para isso para amar Jesus de todo o coração e preparar o nosso céu por isso estamos aí de braços abertos para todos inclusive os divorciados em segunda união venha nós queremos converter todos a igreja é mãe acolhedora aqui é o seu lugar Deus abençoe você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém